Música Bom gente, vocês estão aqui para fazer um vídeo super legal para vocês Eu explico no vídeo de hoje, eu estou aqui para fazer mais um story vlog para vocês Um story vlog, não sei falar E esse, eu gravei um vídeo ontem, né gente Que se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards Que eu mostrei eu estudando, por causa que para quem não sabe eu estou estudando de provas agora E ontem eu filmei para vocês, eu fiz um story vlog, né Que aí eu mostrei eu estudando história e geometria E hoje eu fiz as provas, né, de história e geometria Aí o professor já corrigiu e eu já estou com as notas, né Então eu vou mostrar para vocês quanto que eu tirei E eu também vou estudar hoje, por causa que amanhã vai ter prova de matemática Então eu vou filmar tudinho para vocês, eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostam de vídeo desse tipo, quer que eu grave mais, deixa aqui nos comentários E é isso gente, agora eu acabei de chegar na escola, meu cabelo está todo bagunçado, né Mas agora eu vou almoçar, vou tomar banho Aí depois eu volto para falar com vocês e mostrar eu estudando Tchau 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 Bom gente, então agora eu acabei de tomar banho Eu já coloquei pijama, porque como eu não vou sair de casa eu já coloquei pijama de uma vez E eu estou com o cabelo assim por causa que eu não lavei o cabelo Porque é o que eu lavei ontem Inclusive gente, se você ainda não assistiu o story vlog que eu gravei ontem Vai estar aqui nos cards para vocês assistirem E é isso Agora gente, eu vou fazer tipo uma listinha ali de coisas para mim fazer, né Para eu ficar mais organizada E é isso, vou filmar tudinho para vocês Então eu acabei de escrever aqui a faixa Fazer eles e não está na data certa, tá gente Eu coloquei uma página aqui que não está na data certa, mas tudo bem E aí eu escrevi aqui para fazer resumo de matemática E eu coloquei assim, gente, porque aqui não vai ser tipo resumo, resumo Eu vou pegar algumas continhas lá do meu caderno Vou escrever numa folha lá E vou tentar fazer essas continhas, sabe Aí depois eu olho a resposta para ver se está certo Aí aqui ver se tem tarefa, né Que aí se tiver eu já mostro aqui para vocês eu fazendo E arrumar minha mochila E aí conforme eu for fazendo, eu vou fazendo assim, ó E é isso, gente Agora eu vou tentar fazer aqui o resumo de matemática Gente, então agora eu já peguei aqui o meu caderno de matemática Eu já peguei o meu estorginho, né, gente Que agora eu estou usando esse daqui Porque como eu falei no outro vídeo para vocês Eu usava a mochila e o estorginho de jeans Daí em circuito, só que aí molhou, né, gente Porque eu tomei chuva, então eu estou usando esse estorginho aqui E uma outra mochila que eu vou mostrar para vocês de novo depois Que é uma de crujinha, né, que eu usei ano passado Mas tá, gente, agora eu vou ver aqui as coisinhas que vai cair Né, aqui no caderno de matemática Aí depois eu vou Aí eu peguei esse caderno, gente Que ele é bem velho Eu digo, aí eu vou escrever aqui nele Então eu vou adiantar o vídeo para vocês E aí 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 Bom, gente, então, agora eu acabei de copiar algumas perguntas ali do meu caderno aqui. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, eu fiz aqui, ó, aí eu fiz tudo de preto, tá, gente? Não reparem minha letra, que deve estar horrível, né? Mas, ó, aí matemática, aí eu fui copiando aqui as coisinhas lá. E agora eu vou fazer. E agora eu vou fazer. Bom, gente, então, agora eu acabei de fazer aqui tudo, ó. E agora eu vou corrigir. E agora eu acabei de corrigir. E eu errei só uma, que foi essa daqui. Só que agora eu estou sempre assim, já vou fazer de novo. Ó, tá vendo? Eu corrigi tudo. Aí eu acertei quase todas, menos essa daqui. Mas é isso, gente, agora eu estou bebendo água. Gente, eu não vou fazer de novo. Eu vou deixar isso mesmo errado, por causa que esse caderno aqui é antigo, sabe? O professor não vai ver. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aí depois, gente, qualquer coisa eu olho o caderno de matemática de novo pra dar mais uma revisada. E é isso, gente. Agora eu vou beber água aqui e vou arrumar minha mochila com vocês. Aí eu vou mostrar a minha nota pra mostrar pra vocês quanto que eu tirei na prova de geometria e de história. Bom, gente, então. Agora eu vou ir vendo aqui se tem tarefa, né, gente? Vou ir olhar aqui os cadernos da minha mochila. Ó, tá cheio de caderno, ó. A mochila tá bem pesada. E eu vou ir olhando aqui pra ver se tem tarefa. Eu já vou pegar as minhas provas pra mostrar pra vocês, que é só as duas, né, que eu fiz hoje. E é isso, gente. Vou adiantar o vídeo pra vocês enquanto eu vejo se tem tarefa e vou arrumando mochila. Bom, gente, então. Agora eu arrumei minha mochila. Ainda não arrumei tudo. Fiquei que ainda falta colocar uns cadernos por causa que eu peguei as provas, né, pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então. Essa prova aqui, ó, nem é uma prova. É um teste de português, ó. Não vai dar pra vocês verem, mas valia 20 e eu tirei 18, então tá bom, né, gente? Ó. Ó, valia 20, aí eu tirei 18. Entendeu? É assim. Essa folha aqui eu acertei tudo. Aí nessa daqui eu errei essas daqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, né, gente? Mas eu errei algumas daqui. Aí, gente, essa daqui é a prova de geometria, né? Que eu tirei 24, tava valendo 30. Aí, gente, ó. Eu errei essa daqui. E aí eu errei essa daqui também, ó. Só que aí o professor tinha pensado que tava certo, só que aí quando ele foi ver, né, tava errado. Então, essa daqui de geometria eu tirei 24. E essa daqui é a de história, que eu tirei 60, valia 60. Gente, a prova de geometria é por causa que o professor faz assim, ele põe uma nota, assim, pra geometria, uma nota pra matemática, e depois eu acho que junta. Não sei, gente, que eu sou muito ledo, né, mas... Mas tá, gente, essa daqui é a prova de história. Aí, gente, eu gravaritei, olha só. Ó, essa daqui eu acertei tudo, ó. Tá vendo? Então, eu tive 60. E é isso, gente. Agora eu vou terminar de arrumar aqui a minha mochila. E se vocês quiserem que eu grave mais vídeos, assim, mostrando as minhas notas e estudando, deixa aqui nos comentários. E teve uma menina que mandou mensagem pra mim no Instagram, pedindo pra mim fazer, né. Só que eu esqueci o nome dela. Ela mandou mensagem pedindo pra mim fazer um vídeo e mostrar minhas notas e mostrando eu estudando. Então, tô fazendo aqui pra vocês e eu espero muito que vocês estejam gostando. Mas tá, eu vou terminar de arrumar minha mochila. Bom, gente, então é isso. Agora eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. E depois, mais de noite, talvez eu olhe o caderno de novo de matemática só pra ir ver lá algumas coisinhas, né. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando meu boletim, que aí eu mostro todas as minhas notas, sabe, de todos os bimestres. Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei e esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba irisandelaencavalho22. E se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, pode me mandar por lá que eu vou responder. E agora eu também tô tentando postar alguns stories pra vocês. E eu sempre tô postando stories da minha unha, né, gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho